Para a dupla, Beiradinha e Zé Robela, o beijo na boca, a machinha devassiana, a cabrita sem vergonha, meeeeee, beijou a boca do arruela, hummm, e o boi safado, ala, deu uma nova dentadura pra fera, banda devassa, mundo velho sem porteira, sorra total, bebê, bebê, novela, será que o povão gostaram? Será que o povão amaram? Da canção do Beiradinha e Zé Robela, a cabrita sem vergonha, meeeeee, beijou a boca do arruela, hummm, e o boi safado, ala, deu uma nova dentadura pra fera, Banda devassa, mundo velho sem porteira, sorra total, bebê, bebê, novela, será que o povão gostaram? Será que o povão amaram? Da canção do Beiradinha e Zé Robela, Ó gengivinha, que chupão de língua preciso, eu vou encher a tua boca de riso, até o siso, toma juízo! Ó gengivinha, que chupão de língua preciso, eu vou encher a tua boca de riso, na fazenda da esperança, quando a gente canta, sempre a gente dança, Na fazenda da esperança, quando a gente canta, sempre a gente dança,